Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova da ESA 2011-2012, parte 1. Tô pegando aqui, nós estamos varrendo todos os anos da ESA, começamos, tá, tudo em ordem decrescente aqui na playlist matemática na ESA, matemática pra passar da ESA, e você vai arrebentar, matemática pra ESA playlist, na real. Mas ela vai aparecer em algum momento aqui, em cima pra vocês no cartão. Então, bora aprender, se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para participar do chat dessa estreia e até mesmo mandar seu comentário aqui. E também, se você não tá inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Lembrando, só um aviso, os nossos vídeos para a ESA são todos os sábados às 11h15, tá legal? No final, sábado, 11h15. Esses são os nossos vídeos para a ESA, então, não percam. Todo sábado, 11h15, vídeo para a ESA. Bora aprender. Vamos lá, começando, ó. Primeira coisa que eu vou ensinar a vocês é o que nós chamamos de método dos 50. Imaginado, o que é esse negócio de método dos 50? Gente, é um método muito poderoso, onde só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Isso mesmo. Só de ler, você já resolve 50%. Como assim, Renato? Vamos lá. Vamos ler e identificar o que o problema quer. Em uma escola com 500 alunos, foi realizada uma pesquisa para determinar a tipagem sanguínea deste. Observou-se que 115 tinham o antígeno, tá? O antígeno A. Eita, travou. Antígeno A. 235 tinham o antígeno B. E 225 não possuíam nenhum dos dois. Escolhendo, ao acaso, um desses alunos, a probabilidade de que eles sejam do tipo AB, isto é, possuem os dois antígenos, é... Caramba, parecia conjuntos. Mas é conjuntos. Você pode fazer por conjuntos. Então, vem comigo. Vamos fazer. O total... São 500. Esse é o total. O total são 500 alunos, tá legal? E aí, ele disse que tem 115 tem o antígeno. 115 tem o antígeno A. 235 tem o B. Vou botar aqui B, 235. E 225 não possuem nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois. 225. Aí, ele pede a probabilidade do cara ter os dois, né? De ter A e B. Que é a probabilidade. Só que, olha só. Probabilidade, entenda isso, meu filho. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Você vai precisar encontrar quantos tem o A e o B. Galera, questão de conjunto com dois, para achar interseção, pega esse bizu, sargento. Interseção na questão de conjunto. Não perde tempo, não, velho. Tu não tem tempo na prova. Então, vamos embora ganhar tempo para passar. Interseção com dois, com dois conjuntos. A interseção sempre é a soma de todos. Sempre é isso, tá? Menos o total. A interseção sempre é isso. O que é a interseção? A soma de todos. Menos o total. Sempre é isso a interseção. Então, vamos lá. Vamos achar aqui o A e o B. Quando eu digo soma de todos, é para você somar todos. Você vai somar o 115 com 235 com 225. E vai diminuir do total, que é 500. Acabou. Essa é a interseção. Ah, mas quem não faz nada? Soma, meu filho. Soma. Ah, eu ia diminuir primeiro do 500. Também pode, cara. Só que está perdendo tempo, velho. Então, você já soma, tá bom? 25 mais 225. Isso daqui vai dar 575. Olha que legal. A e B vai ser igual a 575 menos 500, que dá 75. Show? Agora, eu vou achar a probabilidade de ser A e B. Probabilidade, lembra, é o que eu quero sobre o total. Deixa eu ajeitar aqui. O que eu quero? Que seja A e B. Então, é 75, num total de 500. 75 sobre 500. Show? Agora, é só simplificar, velho. Como o resultado está em porcentagem, pega o bizu. Porcentagem é com defração com o denominador 100. Então, o que eu vou fazer? Para ter 100 embaixo, basta eu dividir por 5. Coisa linda. 500 por 5 dá 100. 75 dividido por 5. Quanto dá isso? Isso daí vai dar 15. 15 sobre 100. Isso daí vai dar 15%. Está aí o meu gabarito. Está aí o meu gabarito. 15%. Qual é a resposta? Letra A. Marco V da vitória. Está vendo? Nem sofreu. Olha o tempo que você levou e o tempo que você levaria fazendo, como você vê nos livros por aí do método tradicional. Então, esse é o método MPP para você. Tá? Então, vamos embora lá. Deixa eu ajeitar. Aqui está caindo. Bora lá para a próxima. A medida do raio de uma circunferência, ele quer a medida do raio de uma circunferência inscrita em um trapézio isóiclis de bases 16 e 36. Meu Deus, vou fazer o desenho aqui. Trapézio. Tá? Trapézio. Tá? Ela está escrita logo. Ela está dentro desse trapézio. Trapézio. Dentro desse trapézio. Tá bom? Ela está ali dentro. Ela tangencia todo mundo. É que eu não sei desenhar, velho. Acho que é melhor eu desenhar primeiro o círculo, né? Desenhar primeiro o círculo. Isso é um círculo. Tá bom? E aí eu desenho o trapézio. Eita, coisa horrível, hein? Fazer vários traços. Que aí quando eu apagar, não vai apagar tudo. Pronto. O que tal o trapézio? Show? Tinha que ser maior, né? Vocês não vão entender assim. Deixa eu pegar o maior. Ó. Pronto. Cara, faz um círculo direito, né? Cara, eu vou demorar mais tempo desenhando do que resolvendo. A resolução dessa questão é tranquilaça. Eu vou te dar um bizu aqui, velho. Não sai, não. Tu vai se amarrar. Vamos lá. Beleza. Tá aí. Esse é o trapézio. Base maior é 36. Base menor é 16. Correto? Aí qual é o bizu? Desce a altura dos dois lados. Por quê? A altura é o raio. Reparou? A altura é o raio, não. A altura é o diâmetro. Tá legal? Então, o que você quer, na real, vai ser a altura do trapézio dividido por 2. É isso que você quer. O que você quer, na real, é a altura do trapézio dividido por 2, que é o raio. Porque a altura é igual ao raio. Beleza? E aí? Como é que eu vou fazer isso? Gente, no momento... Aqui é 16, né? Não é 36, não. Aqui é 16. No momento que você desce isso daqui, que são as alturas, isso aqui de roxo, o que acontece aqui, galera? No momento que você desce aqui, vai valer 16. Logo, você vai ter 36 menos 16, que dá 20. Só que é 20 para dividir igualmente para esses dois pedaços aqui. Então, é 10 cada pedaço. Porque no triângulo isósceles é assim. Tá bom? No triângulo isósceles sempre vai ser assim. 10 e 10. Aqui, esse lado aqui, de verde, é x. Aqui também é x, porque o trapézio é isósceles. Tá legal? E eu que preciso encontrar a altura. Uma vez que eu encontre a altura, já vai. Você vai encontrar a altura por aqui. Eu escolhi esse triângulo aqui, de amarelo. Mas, existe uma relação que diz... Bizu, bizu, isso é uma relação que existe, cara. Que todo quadrilátero circunscritível, ou seja, toda vez que você tiver um círculo dentro de qualquer quadrilátero, a soma dos lados opostos é igual. Ou seja, vem comigo. Se eu pegar x mais x, tá bom? Se eu pegar x mais x, isso vai ser igual a 16 mais 36. Morreu. É isso, tá bom? Se eu pegar x mais x, isso vai ser igual a 16 mais 36. Morreu. Tá bom? E assim eu acho o valor de x, né? Então, vai ficar 2x igual 36 mais 16. Isso daí vai dar 52, né? Logo, 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. 52 dividido por 2. Isso daí dá 26. Beleza? Então, eu tenho que o valor do x é 26. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Pega esse bizu do quadrilátero. Beleza? É bizu do quadrilátero. Na real, é uma propriedade, né? Então, aqui vale 26. Agora, para eu achar a altura, eu vou até botar esse triângulo aqui para você enxergar melhor. Está vendo esse triângulo aqui que eu vou botar? Esse triângulo é exatamente aquele de amarelo, tá? Aqui vale h, aqui vale 10, e aqui vai valer 26, tá? Você vai jogar Pitágoras aqui. Mas, aluno MPP está ligado que antes de jogar Pitágoras, tem que ver os triângulos pitagóricos. Olha, é muito pesurado isso, cara. Tu vai ganhar tempo. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Tem que saber esse. Também tem que saber. Catetos 5 e 12, hipotenusa 3. Ainda tem 8, 15 e 17. Vamos lá. Aí você vai testar. A hipotenusa é 5. Aqui a hipotenusa é 26. 5 não vai poder chegar lá. Então, não vou nem perder tempo com esse, tá legal? A hipotenusa aqui é 13. Cara, eu sei que 13 vezes 2 dá 26. Esse lado é 5. Eu sei que 5 vezes 2 dá 10. Opa, legal. Reparou? É aquele triângulo 5, 12 e 13, sendo que ele multiplicou todos os seus lados por 2. Então, aqui só pode ser 12 vezes 2, que dá 24. Maravilha! Achei a altura. Uma vez que eu achei a altura, eu acho o raio. O raio vai ser 24 dividido por 2, que dá 12. Morreu. Porque o raio é metade ali. 12. Qual é o meu gabarito? Letra B. É o número par. Não é primo. É par. Não é irracional. Não é múltiplo de 5. Não é múltiplo de 9. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, viu? Desenho ficou legal pra gente fazer. Show de bola? Simbora, simbora, sargento. Rumo à aprovação. Bora lá. Ó, essa daqui foi, se eu não me engano, foi um dos últimos anos que eu dei aula presencial pra essa. Sério, loucura, né? O resto ficou tudo online. Vamos lá. Aumentando-se o número x em 75 unidades, ó. Se eu pego o número x e aumento em 75 unidades, seu logaritmo na base 4 aumenta em 2 unidades. Eu lembro que eu fui pra porta da Universidade Castelo Branco, aqui no Rio de Janeiro, lá pra fazer o gabarito. Eu, o David, o Robson, fomos lá pelo curso Estudando Eu Passo, um curso aqui no Rio de Janeiro. Muito legal, cara. Galera, o trabalho do Robson é sensacional. Ele aprova muita gente, faz um trabalho social bem legal lá pra galera. A galera não tem condição. Aí ele fala, tá, estuda, passa. Quando tu passar, tu paga o curso. E a galera estudava e passava. Porra, era muito maneiro a parada lá. Muito maneiro. Os moleques eram muita doideira. Botava pra pagar flexão, fazer isso tudo. Mas vambora, vamo lá. Questão de log. Aumentando-se o número em x, em 75 unidades, seu logaritmo na base 4 aumenta em 12. Então, vamos lá. Eu sei, ó. Eu tenho que pensar o tempo todo em log de x na base 4. Eu tenho o número x. Eu vou ter que log de x na base 4 vai ser igual a um número qualquer. Eu vou botar r. Por que r, Renato? Tá bom? Aí, o que ele diz? Aumentando. Vou botar até aqui o que ele falou. Aumentando. x em 75. Ficamos com x mais 75. Então, quando você aumenta o x em 75, nós ficamos com x mais 75. E aí, o logaritmo na base 4 aumenta 2. Ou seja, log de x mais 75 na base 4 aumenta em 2 unidades. Ou seja, é o r mais 2. Coisa linda. Tá tudo lindo, né? Tudo lindo. Vou fazer até a divisória aqui. Sei que vocês estão sentindo falta, mas fica organizadinho. Tudo bem? Aumenta em 2. Aí, o que eu vou fazer aqui? Repete comigo. Resolver o logaritmo. Eleva. Iguala. Eleva. Vou até escrever aqui. Resolver o logaritmo. Como é que é? Eleva. E iguala. Resolver o logaritmo. Eleva e iguala. Então, vai ficar 4 elevado a r igual a x. Beleza? Agora, aqui eu faço a mesma coisa. Eleva e iguala. Vai ficar 4 elevado a r mais 2 igual a x mais 75. Beleza? Aí, eu vou trazer para cá, para a gente continuar a nossa brincadeira. Gente, 4 elevado a r mais 2. Vem aqui em cima comigo. Propriedade de potência. Sempre que você tiver no expoente uma soma, você pode representar assim. 4 elevado a r vezes 4 elevado a 2. Sempre. Por quê? Propriedade de potência, você só repete a base, somos expoentes. Então, uma vez que tem uma soma, uma letra e uma soma, uma letra mais um número, uma letra mais uma letra no expoente, você pode abrir um produto. Cada um em cima do 4. Beleza? Então, isso daqui vai ficar 4 elevado a r, pegou a visão, vezes 4 ao quadrado, igual a x mais 75. Meu filho, quanto vale 4 elevado a r? Deixa eu tirar aqui, que senão vai ficar eu. Quanto vale 4 elevado a r, meu filho? Uh, lindo! Vale x. Então, fica x vezes 4 ao quadrado, que é 16, igual a x mais 75. Correto? x vezes 16, isso daí dá 16x igual a x mais 75, zero trauma. O que tem x de um lado, o que não tem do outro, então vai ficar 16x menos x igual a 75. Então, vai ficar 15x igual a 75. 15 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 75 dividido por 15, quanto é que dá 75 dividido por 15, gente? Fala que eu quero te ouvir, 75 dividido por 15, isso daí vai dar 5, 5ão. Então, esse é o valor de x, beleza? x é 5. Ele fala, é irracional? Não. É divisor de 8? Divide 8? Não. É múltiplo de 3? Não. É menor que 1? Não. É maior que 4. Gabarito, letra? É. Zero trauma, só substituir, filho. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Bora para o próximo. Olha, aqui é legal. O número mínimo de termos que deve ter APA para que a soma de seus termos seja negativa. Vai, meu Deus. Aí, você tem que saber a soma da APA, como é que é. Primeira coisa, separa ali. Quem é o A1? É 73, beleza? Quem é a razão? A razão é um número menos o outro, ou seja, a razão vai ser 69 menos 73. Olha, o agoniadinho, eu sei que você quer que seja positivo, mas nem sempre há, então para de ser maluco, 69 menos 73 dá menos 4, e eu quero a soma, soma desses N termos. A soma é quem? O A1 mais AN vezes N sobre 2. Morreu, essa é a soma. Primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Tudo bem? Então, quem eu preciso? Eu preciso do AN. Eu vou achar o AN aqui, galera, só que eu vou achar em função de N. Vou achar o AN em função de N. Como é que é o AN? Na APA, qualquer termo é o primeiro, mais N menos 1 razões. Quem é o primeiro? 73 mais, eu não sei quem é o N, menos 1, vezes a razão, que é menos 4. Vou distribuir aqui. Fico com AN igual a 73 menos 4N mais 4, correto? Por que? Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4, tá bom? Aí eu fico com AN, que é igual a 73 mais 4, é 77, menos 4N. Esse é o termo geral. Show? Esse é o termo geral. Agora, eu vou para a soma. Vou jogar para a soma. Lembrando que a soma tem que ser negativa. Ou seja, a soma tem que ser menor que zero. Como é que vai ficar a soma? Vai ser o A1, que é 73, mais o último, que é 77 menos 4N, vezes a quantidade de termos que é N, que eu não sei, divididos por 2. Isso tem que ser menor que zero, porque eu quero o número mínimo para ser negativo. Então, vamos lá. Olha, 2, cara, de cara, não dá para dividir, não fica preso, não. Vai para lá, vai multiplicar, vai dar zero. 73 mais 77, quanto é que dá 73 mais 77? Isso daí vai dar 150. Menos 4N, vezes N, menor que zero. Bizu, cara, tu, taradinho por conta, vai sair fazendo a conta aqui para cair em uma equação de segundo grau. Não vai? Não é isso que está passando na tua mente agora? Para com isso, tá bom? Olha para cá, Bizu. N está multiplicando, vai para lá dividindo. Zero dividido por N é zero. Então, na real, eu tenho 150 menos 4N, menor que zero. Coisa linda. Vai para lá, meu filho, 150. Menos 4N, menor que menos 150. Opa! Eu não quero menos N, eu quero mais N. Então, eu multiplico o geral por menos 1. Aí, minha brincadeira fica como? 4N maior que 150. 4 está multiplicando, vai para lá dividindo. 150 dividido por 4, isso daí dá 37,5. Então, o N tem que ser maior que 37,5. Das opções aí, qualquer valor maior que 37,5 é. Como não tem que ser, como N não pode ser um número quebrado, só pode ser 38. E eu posso fazer isso aqui, de jogar para lá dividindo, isso aqui que eu fiz jogando para lá dividindo, porque o N tem que ser positivo, tá? Então, eu não tenho que ficar na neura de ter duas jaíses, tá bom? Show? O que garante mais ainda. Então, 38 por quê? Tem que ser maior que 37,5. Qual que é maior que 37,5? 38. Então, esse é o menor. Por isso que ele pede o mínimo. O maior tu nunca vai ter, porque sempre vai ter um número. Show? Zero trauma aí? Legal essa, hein? Legal, hein, meu irmão? Que bom ter você aqui, tá? E se você é aluno do nosso curso, sabe que essa prova vai lá para a área do aluno. Fica tranquilo. Todas as provas, você vai ter lá organizadinho no nosso curso. Além de todas as aulas, você vai ter também as nossas, todas as correções, tá? Eu vou, vem comigo, no final eu vou te mostrar como é a organização do nosso curso, tá? Bora lá. Para a próxima. Bora para a próxima. Opa, questão de média, cara. Fica ligado, hein? Vamos lá. Numa sala de aula, a média das idades dos 50 alunos era 22,5. Então, a média dos 50 alunos era 22,5. Coisa linda, né? No cálculo da média, foram consideradas idades com anos completos. Transcorridas algumas semanas, houve a desistência de um aluno. Então, um aluno saiu, ó. De um aluno. E a média das idades caiu para 22 anos. Considerando que nesse período, nenhum dos alunos da turma fez aniversário. Então, a idade do aluno que desistiu é igual a... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Cara, você tem como encontrar a soma dos 49, a soma dos 50 e a soma dos 49. Por quê? Você achou a média das idades dos 50 alunos. Ou seja, você somou todos os 50 alunos e a média deu aquilo, tá? Então, vamos pensar aqui na média dos 50 alunos. Ó, vem comigo. 50 alunos, tá? Média dos 50 alunos. Como é que fica a média dos 50 alunos, galera? Você soma todas as idades, eu vou botar a soma dos 50. Divide por 50, dá 22,5. Por quê? Média, você soma e divide pela quantidade. Tu vai somar os 50, não tem como somar 50, né? Divido pela quantidade. 50 tá dividindo, vai pra lá, multiplicando. Então, eu tenho que a soma dos 50 é 50 vezes 22,5. 22,5 vezes 50, essa conta dá 1.125. Então, aqui dá 1.125. Show? Agora, um aluno saiu, não saiu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a média dos 49 alunos. Ué, Renato? Por que 49? Porque um aluno saiu. Então, eu vou achar a média dos 49 alunos. Olha pra cá. Média dos 49 alunos. Vamos lá. Vamos achar a média dos 49 alunos. Como é que eu vou achar a média dos 49 alunos? Eu vou somar a idade de todos esses 49 alunos. Vou dividir por 49. E isso vai dar 22, porque caiu pra 22, né? E aí, mesma coisa. 49 tá dividindo, vai pra lá, multiplicando. Já fizemos piores nessas correções. Vezes 22. Tá? 1.078. Então, a soma dos 49 tá dando 1.078. Cara, agora, dá pra achar a idade do aluno que saiu. Dá, Renato? Dá. Tá, pô. Olha pra cá. Agora, a gente consegue achar a idade do aluno que saiu. Olha pra cá. Como? Idade do aluno. Vou escrever aqui. Idade do aluno. Como é que eu faço pra encontrar a idade do aluno? Cara, é só eu pegar a soma dos 50 menos a soma dos 49. Por quê? Cara, quando eu tinha 50, eu tinha dado aquele valor. Cara, saiu um cara, deu um valor menor. Cara, a diferença vai dar essa resposta. Então, é 1.125 menos 1.078, que vai dar 47. Então, a idade do aluno são 47 anos. Tá aí a minha resposta. 47 anos. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória na letra A. Bem legal essa, né? Bem legal. Muito legal, muito legal, muito legal. Achei muito legal essa. Para a gente quebrar tudo. Bora para a próxima. Então, vamos lá para essa questão aqui, quebrar tudo. A questão é interessante. Uma pessoa deseja totalizar a quantia de 600 reais. Sublinha aí. Utilizando cédulas de 1, 10 e 20 reais. Num total de 49 cédulas. De modo que a diferença entre as quantidades de cédulas de 10 e de 1 real seja igual a 9 unidades. Nesse caso, a quantidade de cédulas de 20 reais de que a pessoa precisará é igual a que a quantidade de cédulas de 20. Então, vem comigo. Vem cá. Quando eu somar, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, já fica na maldade. Ele te deu dois totais, 600 reais e 49 cédulas, das mesmas coisas, nota de 1, 10 e 20. Toda questão que passa essa ideia é sistema. É um problema que vai cair no sistema. E aí, como é que ele vai fazer para arrecadar os 600 reais, galera? Ele vai pegar o valor da nota de 1, que eu vou botar aqui a 1, e multiplicar pela quantidade delas. Eu vou botar aqui a quantidade de notas de 1 é U, de 10 é 10 e de 20 é 20. Então, vai ficar U mais 10D mais 20V. Isso tudo vai ser igual a 600. Ué, por que 10D? Porque 10 reais vezes a quantidade de 10. 20 reais vezes 20, tá? E 49 cédulas vai ser U mais D mais V, que vai dar 49 cédulas, tá legal? E a diferença de cédulas de 10 e de 1 é 9. Então, 10 menos U é igual a 9. E assim eu tenho três equações. Mas olha só, eu tenho três equações, sendo que uma dessas equações, meu povo lindo, ela só tem duas incógnitas. Então, você não consegue resolver por Kramer, por qualquer coisa que você quiser. Você vai resolver por substituição. Tu vai substituir aquela que tem 2 em todos os outros para formar um sistema 2x2. Essa é a maldade, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, gente. Isolar 3. Isolar 3. Primeira coisa que vocês vão fazer vai ser isolar 3. Tá? 3 é D menos U igual a 9. Cara, U está diminuindo, vai para lá somando. Então, vai ficar D igual a 9 mais U. Show? D igual a 9 mais U. Isso aqui eu vou chamar de 4. Tá bom? Segunda coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que substituir essa equação 4, tanto na 1 quanto na 2. Eu vou botar primeiro na 2, que é menor, tá? Ó, 2 substituindo. Substituindo. 4 em 2. Tá bom? Vamos lá. Substituindo 4 em 2. Como assim substituindo 4 em 2? Onde tem D na 2, você vai botar 9 mais U. Aí vai ficar assim, olha que legal. A 2 é U mais D mais V. Então, vai ficar U mais... Quem é o D? 9 mais U mais V igual a 49. Tudo bem? 1 U mais 1 U dá 2 U. Mais V igual a 40. Por que igual a 40? Porque 9 está somando, vai para lá diminuindo. Então, aqui eu encontro a minha equação 5. Só para ficar organizado, tá? Vai numerando. Agora, eu vou substituir 4 na 1, que eu tenho que substituir também. Então, vamos lá. Substituindo. Vem com o meu. substituindo 4 em 1. Beleza? Substituindo 4 em 1. Onde tem D, você coloca 9 mais U. Então, vai ficar U mais 10 vezes. Quem é D? 9 mais U mais 20V igual a 60. Beleza? Agora, eu vou distribuir. Distribuir. Tudo lindo aí? Distribuir. Coisa linda. Vou distribuir isso daí. Vai ficar U. Vou vir para cá. Seguindo. U mais 90. 10 vezes 9. Mais 10U. Mais 20V. Igual a 600. E vou fazer aquela divisória malhandra, né? Engole o choro e vamos embora, meu irmão. Essa daqui é trabalhosa. Engole o choro e vamos embora. Vou deixar a sua tela. Bora lá. Agora, galera. Como é que vai ficar essa brincadeirinha aí? Vem comigo, essa brincadeirinha. Vai ficar U. U não, né? U mais 10U dá 11U. Vai ficar 11U. mais 20V igual a 600 menos 90, 510. E aí, eu chego a mais uma equação que eu vou chamar aqui de 6. E agora, eu consigo resolver um sistema 2 por 2 com 5 e 6. Ó, quem é... Vou botar aqui em cima, tá? 6, tá? Vou botar 11U. Tá, o maior em cima. 11U mais 20V igual a 510. 2U mais V igual a 40. E aluno lá do curso sabe que aqui a gente usa o quê? O método da Mulher Maravilha, o V, né? Só que, quem você quer encontrar? Você quer encontrar a galera de 20 reais, tá? Então, o que é que tu faz? Sempre quem você quer encontrar, você bota na frente. Então, vai ficar, ó. Eu quero 20. O 20 tem que ficar na frente para usar a Mulher Maravilha. Vai ficar 20V mais 11U. Só inverter. É igual a 510. E aqui vai ficar V mais 2U igual a 40. Tudo lindo, né? Aí, eu vou botar assim, sempre o macete do V, esse da Mulher Maravilha. V igual, traço, menos em cima, menos embaixo, tá? Por que a Mulher Maravilha? Porque você vai multiplicando aqui em V, né? E o símbolo fica igual a Mulher Maravilha. Plouft. Vai multiplicando de vermelho. 20 vezes 2. Só os números. 20 vezes 2, 40. Então, aqui embaixo fica 40. Onde cai, o resultado cai. É na conta. E agora, tu multiplica aqui, ó. 2 vezes 510. 1.020. Agora, você volta ali do 40, do número de fora. 40 vezes 11, ó. 440. Caiu aqui, ó. Viu? Já cai na posição certinha. 11 vezes 1, 11. Pronto. Tudo lindo, ó. Morreu. Então, o V vai ser 440 menos 1.020. Isso daí vai dar 440 menos 1.020. Fazer aqui na calculadora mesmo, pra gente não perder tempo. 580. Vai dar menos 580. 11 menos 40 dá menos 29. Menos com menos é mais. 580 com 29. Isso daí vai dar 20. Então, 20. Tive 20 notas de 20. Tá aí. 20 notas de 20. Show? Pode fazer testando a resposta. Cara, até pode. Mas a gente vai ter que ficar chutando valor pros outros. Método de resolver é esse. Trabalhosa essa. Engole o choro e bora pra cima. Selva. Não é isso que você quer? Ser sargento? Então, engole o choro. Tá legal? Engole o choro e bora. Vou voltar aqui. Você consegue ver tudo. Cara, se você seguir exatamente o que a gente tá falando, vai acontecer com você exatamente o que aconteceu com a nossa aluna. Bom dia. Estou passando pra agradecer o método. Recomendo a todos que tem dificuldade como eu em matemática. Eu sempre fui péssima e acertava somente duas questões na prova da PM São Paulo. E com menos de um mês de MPP, acertei 11. Cara, muito obrigado. Agradeço muito. Esse foi o depoimento aí da Fá Barbosa. Eu tenho certeza, por mais que ela tenha feito na PM São Paulo, na ESA você vai conseguir também. Porque é só seguir o método. Ele é o melhor método pros nossos alunos e pode ser pra você também. Apenas siga o método. E se você quer aprender matemática pra prova da ESA, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Eu vou até mostrar ele aqui pra vocês por dentro. Tá aí o curso por dentro. Quando você compra o nosso curso, né? Você entra na área do aluno. Deixa eu até voltar aqui. Você entra na área do aluno, né? Opa. Você vai acessar lá e vai entrar na área do aluno. Tá vendo aí tudo? Vai entrar na área do aluno. Quando tu entra na área do aluno, você vai vir aqui em acessar meus cursos. Foi em acessar meus cursos. Aí aqui tem os meus cursos que eu boto aqui pra mostrar pra galera. Cadê o da ESA? Aí vai tá lá o curso da ESA no teu. Que tu comprou o da ESA. Tu clica em vídeo-aulas. Tá tudo organizadinho pra você, ó. Começa pela matemática básica, pra recordar toda a básica. Depois vai pra aritmética, pra álgebra, pra geometria plana, espacial, analítica. Aí tem os simulados. Deixa eu ver aqui quantos simulados tem. Que são os bônus, né? São simulados, são... Aí. 23 simulados. As correções das provas. Tá 2018, 2019 aí. Tem um dos bônus, é a correção das últimas provas de história. De 2018, 2019 pra cá. A gente vai chamar o Luanda de novo pra gravar o resto. É um dos bônus. As provas de história. Tem aqui a correção de provas anteriores. 19, 18. As outras vão entrar aqui. As que nós fomos gravando estão entrando. Tá na edição pra entrar tudo aqui. Material de apoio. Tem diversas apostilas pra vocês baixarem. Tá? As aulas ao vivo. São aulas que nós fazemos. Estão todas lá. Gabarite e a prova com meta MPP. As aulas aqui do YouTube. Estão todas lá. Pra você. Olha como é completo. Mas não acabou não. Agora vem uma coisa muito legal. Tá? Ih, voltou muito. Deixa eu ir de novo lá no curso da ESA. Curso da ESA. Tem uma coisa muito legal. Presta atenção nesse daqui. Que esse daqui é bem legal. Quando tu vai na aula. Você tem aqui, ó. O material da aula. Pra baixar, tu clica na aula, né? Porcentagem, por exemplo. Tá aqui. Porcentagem. Na última aula de cada tópico. Você consegue baixar o material da aula. E um estudo dirigido. Que são questões desse assunto. Comentárias em PDF. Isso mesmo. Mas se eu tiver alguma dúvida, Renata. Aqui embaixo. Abaixo de cada aula. Tem aqui, ó. A dúvida. Pra você enviar. Tá? É o nosso suporte. É isso. Então esse é o curso mais completo. Que você vai ver. Pra ESA. E esse é o curso que aprova os nossos alunos. Tá bom? Então é isso. Ano que vem. Nós estamos com a ideia. A expectativa de botar. As provas de geografia. Todas corrigidas também. Em vez de português. De repente. Tá bom? Beleza? Show de bola. Então é isso. Esse curso tá passo a passo. Pra você arrebentar. Tá? Ah, Renato. Quanto custa esse curso? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Quanto custa o curso? Deixa eu voltar aqui. Quanto custa o curso? Renato. Vou voltar aqui. O curso da ESA. Tu entra lá no site. Tá aqui o curso da ESA. O curso tá com mega desconto já. De. Tá aqui o curso. De. Cadê? Aqui que tem. Tá aqui o curso. O curso tá com mega desconto. O curso tá. De 868,70. Por apenas 10 de 21,70. Então aproveita. Vê o que você tem que fazer. Pra ter 21,70. Pra transformar a tua vida. Teu investimento. Depois que tu for aprovado. Vai ser muito maior. E o acesso é por um ano. Por exemplo. Ah, esse ano. Porra. Tá em cima aí. Não sei como é que tá. Mas ano que vem vai ter. Vou fazer pro ano que vem. Então. Dá tempo pra fazer. Tá bom? O acesso é por um ano. Do curso da ESA. Então esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Esse curso é o caminho. Você tá nesse ponto aqui. Deixa eu voltar aqui. Você tá nesse ponto aqui. Quer chegar no outro. Que é a aprovação. No caminho você. Você tá aqui. Você quer chegar lá. Que é a aprovação. A ponte pra você chegar lá. É o nosso curso. Porque você vai aprender matemática. O curso foi todo pensado em você. Além dos bônus que tem. Então é isso, cara. Tem simulado. Tem tudo. Meu irmão. Se tu não aprender. Não sei o que fazer. Eu vou orar por você. Porque tem muito conteúdo, cara. Tem muito conteúdo. É muito completo o curso. Muito mesmo. Se alguém estuda pelo curso. Bota aí no bate-papo. Como é que tá a parada. Beleza? Então é isso. As redes sociais estão aqui. As minhas. A do matemática pra passar tá aqui. Segue também. E aquela mensagem no final que não pode faltar. Toda ação humana. Quer se torne positiva ou negativa. Precisa depender de motivação. Então lembra disso, cara. Que toda ação humana precisa de motivação. Você tem que tá motivado a fazer o seu melhor sempre. Pra conseguir ter resultado. Então é isso. Você esteja sempre motivado. Valeu? Galera, muito obrigado. Foi um prazer. Semana que vem tem uma parte 2. Bora aprender. Valeu.